O que é o Antífono? O que é o Antífono? É por isso que o Espírito do Mundo é governado por Ele. Contudo, esse Espírito do Mundo não está somente no mundo em geral, ele está também dentro de cada um de nós. A fronteira entre o bem e o mal passa pelo nosso coração. Lembremos-nos que o Espírito do Mundo é aquilo que sufoca a palavra de Deus semeada em nós. Mas os cuidados do mundo e a sedução da riqueza sufocam a palavra e ela se torna infrutífera. Não ameis o mundo nem o que há no mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e o orgulho da riqueza, não vem do Pai, mas do mundo. Ora, o mundo passa com a sua concupiscência, mas o que faz a vontade de Deus permanece eternamente. Só nos pervertendo com o mundo poderíamos viver em paz com ele. Nunca conseguiríamos contentar o Espírito deste mundo, pois é tão inconstante e tão contrariante. O próprio Jesus o declara. Com efeito veio João que não come nem bebe e dizem, um demônio está nele. Veio filho do homem que come e bebe e dizem, eis aí um glutão e um beberrão, amigo de publicanos e pecadores. Mas a sabedoria foi justificada pelas suas obras. Se contudo lhe fazemos alguma concessão, ele se escandaliza. Se recusarmos a obedecer-lhes, nos acusa de estreiteza. Se fazemos votos de pobreza, ele nos trata de tristes. Se pecamos, ele se escandaliza. Se somos guardados na retidão, ele nos acusa de não sabermos viver. Nunca conseguiremos ser-lhes agradável. Não fiquemos espantados, pois Jesus já nos preveniu. Se fosses do mundo, o mundo amaria o que era seu. Mas porque não sois do mundo e a minha escolha vos separou do mundo, o mundo por isso vos odeia. Considera o amor com o qual Jesus Cristo tanto sofreu neste mundo, principalmente no Jardim das Oliveiras e no Calvário. Na época de Santa Terezinha do Menino Jesus, as carmelitas de Lisier estavam inquietas face às ameaças anticlericais que corriam o risco de serem votadas no país. Tereza não se ilude com as questões da atualidade, mas sublinha claramente que o combate é, em primeiro lugar, espiritual. O verdadeiro triunfo sobre as forças do mal será o da humildade. Por ele, permaneceis sempre pequenas. Não podemos viver em comunidade segundo o Espírito do mundo, mas segundo o Espírito do Senhor e da sua palavra. Assim, tenhamos cuidado com o estado de espírito que queremos manter no meio dos irmãos e das irmãs. Amor e temor de Deus Pensais o que quer dizer? Pouco. São dois castelos fortes de onde se dá guerra ao mundo e aos demônios. Aqueles que deveram são amantes de Deus. Tudo o que é bom amam, tudo o que é bom querem, tudo o que é bom patrocinam, tudo o que é bom louvam. Com os bons sempre se juntam e a estes favorecem e defendem. Não prezam, senão, verdades e objetos dignos de amor. Pensais que as almas verdadeiras e namoradas de Deus possam amar vaidades, riquezas e deleites mundanos. Ou que tenham contendas e invejas? Não, não podem. E a única razão é porque não pretendem outra coisa senão contentar ao amado. O mundo está pegando fogo. Querem, por assim dizer, tornar a sentença a Cristo, pois lhe levantam mil testemunhas falsos. Pretendem lançar por terra a sua igreja e havemos de gastar tempo em petições, tais que, a serem ouvidas de Deus, teríamos, porventura, uma alma de menos no céu. Não, irmãs minhas, não é tempo de tratar com Deus negócios de pouca importância. Então a gente vê hoje, né, mais um dia que a gente trabalha esse artigo sobre o combate contra o espírito do mundo. Ontem era o combate contra a carne. Hoje é o combate contra o espírito do mundo que entra dentro da nossa casa, da nossa família, do nosso trabalho, da nossa comunidade, do nosso grupo. Então devemos ser atentos e vigilantes justamente a esses espíritos que rondam e que entram de forma muito sutil. E aqui o diácono vai dizer, né, a fronteira entre o bem e o mal passa pelo nosso coração. Então muitas vezes esse espírito passa pelo nosso coração de forma muito sutil, né, é uma fronteira e às vezes nos deixamos ser tomados, sermos invadidos. Então pensamos no Senhor nesse dia de aprendermos a combatermos o espírito do mundo que bate a nossa porta, que salta o nosso coração muitas vezes. A igreja neste domingo nos traz as leituras, a primeira leitura do profeta Isaías. O Senhor tornou a falar a Cás, dizendo-lhes, Pede um sinal ao Senhor, o teu Deus, e nas profundezas do Sheol, ou nas alturas. A Cás, porém, respondeu, Não pedirei nada, não tentarei ao Senhor. Então disse ele, O salmista de hoje, salmo 23. Do Senhor é a terra e o que nele existe, o mundo e seus habitantes. Ele próprio fundou-a sobre os mares e firmou-a sobre os rios. Quem pode subir a montanha do Senhor? Quem pode ficar de pé no seu lugar santo? Quem tem mãos inocentes e coração puro e não se entrega à falsidade? Ele obterá do Senhor a bênção e do seu Deus salvador a justiça. Esta é a geração dos que procuram, dos que buscam tua face, ó Deus de Jacó. Então o salmista de hoje traz até um canto, né, do ofertório, que a gente canta muitas vezes, né, ou do ofertório, o canto de meditação, né, Quem tem as mãos limpas, o coração puro, quem não é vaidoso e sabe amar. Então hoje nós precisamos pedir ao Senhor essa graça de termos um coração puro, um coração que ama, um coração que busca o Senhor, e sobretudo buscamos a sua face. E esse tempo do advento é um tempo não só de espera da sua vinda, mas é um tempo de busca, de buscarmos o Senhor diariamente e de nos deixarmos sermos encontrados por Ele. Porque muitas vezes nós queremos buscar, mas nós achamos que o Senhor venha até nós. Então nós proclamamos, né, Maranatá, vem Senhor Jesus. Então deixa que o Senhor nesse dia venha a cada um de nós, venha ao teu coração, que você não desista de procurar a sua face, não desista de buscar o Senhor, que o nosso coração esteja incessantemente nessa espera alegre e feliz da sua vinda. A segunda leitura de hoje, de São Paulo, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo e escolhido para o Evangelho de Deus, que ele já tinha prometido por meio dos seus profetas nas Sagradas Escrituras, e que diz respeito a seu filho, nascido da estipe de Davi segundo a carne, estabelecido filho de Deus, com poder por sua ressurreição dos mortos, segundo o Espírito de Santidade, Jesus Cristo nosso Senhor, por quem recebemos a graça e a missão de pregar para o louvor do seu nome, a obediência da fé entre todos os gentios, dos quais fazei parte também vós, chamados de Jesus Cristo, a vós todos que estáis em Roma, amados de Deus e chamados à Santidade, graça e paz da parte de Deus nosso Senhor, Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. E o Evangelho de hoje de São Mateus, A origem de Jesus Cristo foi assim, Maria, sua mãe, comprometida em casamento com José, antes que coabitasse, achou-se grávida pelo Espírito Santo. José, seu esposo, sendo justo, e não querendo denunciá-la publicamente, resolveu repudiá-la em segredo. Enquanto assim decidia, eis que o anjo do Senhor manifestou-se a ele em sonho, dizendo, José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, pois o que nela foi gerado, vem do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e tu o chamarás com o nome de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e o chamarão com o nome de Emmanuel, o que traduzido significa, Deus estar conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu em casa a sua mulher. Então o próprio Evangelho já diz, o Evangelho de hoje vai tratar da origem de Jesus, mas o mais belo que a gente vê nesse Evangelho é a postura de José, que mesmo não compreendendo, ainda que na fronteira do seu coração tenha passado desejo de repudiá-la por não compreender, como é que a mulher aparece grávida de repente, mas ele que se pôs nessa escuta, e que em sonho o Senhor que vem revelar, através do anjo, a missão que ele tinha como pai do Salvador, e ele que se deixa ser conduzido numa docilidade, ao ponto de não só receber a missão e de se revelar do nome, mas de acolhê-la novamente, Maria, como a tua esposa. Então a gente vê aqui a docilidade de José, que no silêncio do seu coração, ele não disse nenhuma palavra, mas que no silêncio do teu coração, soube obedecer e cumprir a voz do Senhor, a voz de Deus, que é através do anjo, né? Então você hoje é convidado a ser dócil também às inspirações de Deus, às inspirações do Espírito Santo, às moções que o Senhor quer muitas vezes falar a cada um de nós em sonho, talvez você tenha a graça de escutar Deus através dos sonhos, então esteja atento também a tudo que Deus quer nos falar e quer nos dar como missão, ele deu uma missão a José, ser o pai do Salvador. Talvez ele não estava pronto, não estava preparado, mas o Senhor que deu a graça, que o capacitou, que permitiu que ele pudesse cumprir a promessa, pudesse também fazer parte desse mistério. Então hoje a igreja dia 18 nos traz a antífona Ó Adonai, Ó Adonai, chefe da casa de Israel, tu que manifestastes teu nome a Moisés na saça ardente, e que nos destes a lei sobre a montanha, vem resgatar-nos com o poder de seu braço. Então, belo mais um verso hoje que a igreja nos convida a rezarmos, e eu convido você hoje a fazer desse verso essa tua oração ao longo desse dia, pedindo ao Senhor que seja não só o chefe da casa de Israel, mas o chefe também da nossa casa, da nossa vida. E a leitura patrística de hoje, a igreja nos traz da carta de Ogneto, por seu filho, Deus nos revelou em seu amor. Então eu convido você ao longo desse dia, meditar também essa leitura patrística, e rezar no coração com tudo que a igreja nos oferece nessa riqueza. Então tenha um santo domingo, e que Deus os abençoe. e que Deus os abençoe.